Alô galera, tá começando bicho, mais do que nunca meu, tanto no pessoal como no profissional meu. Mais um vídeo aqui no nosso canal, não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Então é isso aí, está começando mais um vídeo, canal Boot Binário e também Blast Trader. Vamos sair aqui, esta conta virtual, eu vou sair e vou entrar em uma conta real, só para mostrar para vocês como que funciona as nossas plataformas da Autoboot Binary, onde você pode ganhar dinheiro todos os dias operando aqui no mercado financeiro de opções binárias com os nossos robôs. Então vamos clicar aqui em conectar na corretora, vamos conectar e daí hoje eu vou entrar com esta conta aqui, ó. E daí, ó, a primeira vez que você entrar, ele vai pedir para você autorizar esse aplicativo. E daí o que que acontece, ele vai conectar aqui na corretora da Biner e depois disso você vai poder operar com os nossos robôs 24 horas por dia, 7 dias por semana. E daí, ó, e daí olha só, conta real, 11.598 dólares. É dinheiro ou não é? Ó, conta virtual, conta real, conta virtual, conta real. Clicando em Boots, você vai selecionar, ó, temos vários robôs. Vamos no Boot Fenix. Ó, daí ele vai carregar aqui, ó, e quando ele carregar, você vai poder operar com ele, ó. Então vamos lá, carregou, ó. Clica em Play, ó, valor da aposta inicial stake. Você vai colocar o valor da sua aposta inicial. Repita o valor da aposta inicial. Ó, meta de lucro. Aqui eu vou colocar, né, de as, vamos colocar. E, ó, limite de perda, o que que é? É o tanto do valor que você pode perder caso dê um monte de loss. Quantas percas seguidas aceitável, não troque de página quando o gols estiver rotando. Se ele der, eu vou colocar aqui, der as loss seguidas, aí ele vai parar. Ó, ele começou, então está operando no mercado financeiro, em conta real, ó, referência final 1, conta real, ó, referência final 8, conta virtual. Você viu aqui que ele já perdeu, ó, então ele deu, ó, e agora ele ganhou, ó, então ele já está com 1, com 19 de lucro. Então, como é que funciona aqui, ó, cada vez que ele perde, ele vai aumentando o valor da aposta, né. Então, por isso que você tem que ter uma banca não muito baixa, e um saldo, e um stake não muito alto, caso a sua banca for de 100 dólares até 500, você não vai colocar muito, muito stake. Como nós temos uma banca de 11.559,98, a gente colocou um stake de 2 dólares, e já estamos com 3, com 41 de lucro, ó. 3,56 agora. E ele passou, o máximo de loss seguidos foi 3, logo no início ainda. Mas agora ele está indo bem. Ele, o tipo de negociação dele é dígito e under. E ele vai ganhar aqui, ó, ganho prêmio, seu último dígito de volatilidade 100 for inferior a 9 após 1 tic. Então, só um tic, ele tem que ser inferior a 9, aí você vai ganhar o prêmio. O prêmio seria 15 centavos. Mas, tem algo legal aqui, né. Ele ganha 15 aqui, ó. Mas quando ele perde, ele vai aumentando o valor do ganho também. Então, aqui, ó, ó, você viu que ele entrou com 8,558, e ganhou muito mais do que 15 centavos, né. Que daí seria aqui 15 para 2, né. Ele tem uma porcentagem bem baixa, mas, como esse robô, ele é configurado para cada vez que ele aumenta o loss, ele aumenta o ganho. Então, por isso que ele consegue recuperar. Tá, estamos com 8,20 já de lucro. Tá faltando aqui menos de 2 dólares para bater a meta que eu coloquei de 10 dólares. Aqui no dia 25 do 4 de 2021. Aqui a data é o contrário, ó. 23 horas e 29 minutos, ó. Então, ó, 9 com 10, tá faltando bem pouco para a gente bater a meta. Eu vou fechando já essas coisinhas aqui para ele ficar, ó. 9 com 40, está faltando bem pouquinho. E você viu que foi bem rápido, ó. Não demorou muito, não. Foi poucos minutos. E nós já ganhamos quase 10, ó. Então, agora, 9 com 85, e está faltando bem pouco. Se ganhar agora, já era. Meta batida, ó. Platts Trader, 10 dólares de lucro. Então, ganhamos aqui 10 dólares na nossa plataforma da Platts Trader. Você quer ter uma plataforma igual a essa? Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E você pode, com certeza, ter a sua plataforma. E você também poder oferecer para os seus clientes, para eles operarem em suas contas reais, ou contra as demonstrações na corretora Binari e também Deriv. Então, é isso aí. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Obrigado e até mais. Oi e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto